Cante! Fogo em teus olhos Fez o quê? Fiz eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Ele queimou Queimou todos os outros amores Fogo em teus olhos Queimou todos os outros amores Vamos cantar mais uma vez Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Pode me queimar Pode morar aqui, Senhor O meu coração é teu Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Nesta casa tua, Pai A terra Mais uma vez Mais uma vez É hoje É hoje É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O céu vem, 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 vem. A terra chama, chama, chama mais uma vez. E é sua deseja. Você está preparado? Enche-me, até a terra, derrama tua glória, derrama tua glória, vai, 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 vai. Enche-me, até transbordar, derrama tua glória. Enche-me, enche-me, até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. E é sempre